Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos aquele vídeo que todas nós gostamos, que é as compras de supermercado do mês de Agosto. Bem, até estranho estarmos a dizer Agosto, daqui a nada estamos a dizer. Bem-vindos, estamos em Dezembro. Meu Deus, nem é bom, nem é bom. Acho que está a passar assim muito, muito, muito rápido este ano. E então nós temos as comprinhas de supermercado do mês de Agosto. Fiz as compras todas no continente. Ainda me faltam fazer algumas compras de detergentes que eu não comprei lá propositadamente, porque em princípio vou fazer essa compra online e depois se o fizer, quase certeza que vou fazer, eu depois falo aqui convosco, mostro-vos quando chegarem esses produtos e essas coisas todas. Pronto, este mês então decidimos fazer assim, tudo que seja de lavagem de roupa ou lavagem de loiça ou detergentes, eu vou fazer essa compra online num determinado site e depois se correr tudo bem, eu mostro-vos aqui. E se correr tudo mal, também vos mostro. Fiquem descansadas. Bem, então vamos passar às comprinhas que eu fiz no continente. Para começar, em termos de fruta, comprei uvinhas. Não havia uva branca da Valda Rosa sem ser uma grainha. Então comprei esta que é da Valda Rosa também, mas com grainha e é vendida assim separadamente, sem ser naquelas caixas embaladas. Então acabei por trazer. Trouxe também bananas e ela está aqui sozinha, porquê? Porque agora lá no continente tem do género de uma caixinha em que diz estou sozinha, leva-me contigo. Então eu trouxe muitas bananas assim que estavam sozinhas, sem estar em caixos, que normalmente ou saem dos seus caixos ou as pessoas acabam por tirar as bananas dos caixos, aquelas que não lhe agradam. Mas elas estão todas com muito bom aspecto e então acabei por trazer. Eu não vou mostrar assim nada muito por categorias, porque eu já tenho aqui as coisas todas espalhadas em cima da bancada, por isso eu vou tirando e vou-vos mostrando. Comprei este iogurte líquido do continente, morango e banana, que eu trouxe aí para os miúdos e em vez de estar a comprar aqueles pequenininhos acabei por trazer este, que eles assim deitam no copo e vão bebendo. Muito ou pouco aquilo que lhes apetecer. Então comprei, eu até acho que estava em promoção. Em promoção também estava o óleo fula, acabei por trazer dois. Vocês sabem que eu já não comprava óleo assim há imenso tempo, porque praticamente não utilizo, mas às vezes há bolos vegans que levam óleo e então acabei por trazer duas embalagens, aproveitar a promoção. Em promoção também estava as pedras de limão, também trouxe duas embalagens, até acho que estava ligeiramente mais barata do que o normal, acho que era 1,10€ e então acabei por trazer duas embalagens, duas garrafinhas, de referir que estava muita coisa escolhida, muita mesmo, agora com mais imigrantes, por cá acaba por os supermercados ficarem primeiro apinha e segundo rapados completamente. Bem, depois comprei estes iogurtes aqui da Mimosa, são iogurtes de sabor para os miúdos. A minha Lara não é grande apreciadora, mas o Rodrigo gosta muito. Depois comprei também fiambre da perna extra, assim embalagem de 2 e queijo terra nostra também embalagem de 2 para termos aqui e para não faltar pelo menos eu não queria ir novamente às compras. Eu sei que tenho que ir comprar legumes e assim, mas queria evitar ao máximo ir durante este mês às compras. Depois comprei na Bissa duas embalagens, estes com etiqueta roxa, de R$0,83. O prazo acabou hoje, só que eu acho que eles estão com muito bom aspecto, então acabei por trazer duas embalagens e depois vou acabar por congelar. E comprei também espinafre, assim cortado, bem pequenininho, que eu queria fazer uma lasanha e então trouxe aquele. De papel higiênico, comprei, eu acho que foi uma de vocês que me recomendou este papel e eu até gostei, então voltei a comprar. É este assim aqui, desta vez vem um pack familiar de 12 rolos, que equivale a 24 e ele é esta embalagem super pesada e eu gostei porque ele é de três folhas e então acabei por comprar este esta embalagenzinha. Depois comprei também mais manteiga de amendoim para ter aí em stock. Em promoção também estavam os puffs de banana, aqueles que o Rodrigo adora. Então comprei quatro embalagenzinhas, estava a R$0,44. Isto é caro. A série lá que podia apostar assim nas embalagenzinhas maiores, mas pronto, acabei por trazer. Isto também é só para o Rodrigo de vez em quando, isto tem ainda algum açúcar e então é só de vez em quando, dou-lhe dois ou três para ele se interter. Lanches de papel, marca continente, não tem nada que se diga. Comprei também o shampoo seco da Batiste, eu gosto muito, para mim o shampoo seco da Batiste são os melhores. Eu sei que eles deixam branco no cabelo, mas vocês têm que ter um bocadinho de paciência e conseguir retirar com a escova ou fazer assim ao cabelo, porque eles são muito, muito bons, sinceramente, daqueles que eu já experimentei e eu já experimentei alguns. Este é o que faz melhor efeito, percebem? Por mais, por exemplo, eu já experimentei aqueles invisíveis, mas nunca fica o cabelo, em mim, atenção, nunca fica o cabelo assim a parecer que foi lavado, mas estes da Batiste fica, por isso eu gosto muito deles e continuo a comprar. Depois comprei da Lipton chá de sidereira, os meus já estavam a acabar, só havia estas embalagens pequeninas, com muita pena minha e então acabei por trazer. Comprei uma coisa muito útil, palitos, para ter aqui. O Rodrigo este mês faz dois anos e então acabei por trazer mais um bocadinho de palitos, porque depois se calhar vou fazer alguma coisa, ainda não sei muito bem ao certo e então acabei por trazer. Baby Belle, a minha Lara adora isto. Então eu acabei por trazer porque ela gosta. Comprei também, vocês viram no vídeo que eu estava a fazer o pão de banana, eu vou deixar aqui linkado nos cards. Tinha-me acabado o fermento, tinha-me acabado o óleo, tinha-me acabado várias coisas. Então, fermento, trouxe logo duas para não correr o risco de faltar. Depois comprei também o Garnier Narte Antitranspirante, é este desodorizante assim aqui, que eu gosto muito. Vocês viram nos vídeos determinados que eu tinha terminado, que é dos meus desodorizantes preferidos. Então comprei mais um, estava em promoção. Comprei também cogumelos brancos, assim uma embalagenzinha, custou 1,49€. E eu gosto muito de cogumelos, vocês sabem. Eu gosto de utilizarem salteados, às vezes congelo e utilizo noutras situações. Depois comprei este spray ambientador, isto é para oferecer, mas isto cheira tão bem, tão bem, tão bem. Eu adoro este cheirinho. E comprei a vela também, que é para oferecer. Está aqui a vela, isto tem um cheirinho incrível mesmo. E é daquela gama, que é a Love My Label Moment. E é este assim. Há uma que é um rosa clarinho. Eu, na altura, comprei o ambientador em... em sticks, com aqueles pauzinhos. E ali na minha lavanderia não fez grande efeito. Mas depois, na casa de banho, nesta mais pequenininha, porque como é assim, mais pequenininho, mais aconchegado, vocês abrem a porta e sentiam logo o cheiro. Mas este cheirinho ainda é mil vezes melhor. Eu gosto muito. E para oferecer, comprei também, isto é para a minha sogra, ela me vê os meus vídeos. Por isso, posso dizer que lhe vou oferecer. Comprei também um jarro da Brita. Este assim. Este é de 2 litros e 400. Pustou 18€ lá no continente. E então, ela já tinha visto o meu. Tinha falado que eu gostava de ter. E então, acabei por comprar para lhe oferecer. Que ela faz anos este mês. Comprei. Já está aberto. Como podem ver, este Scorn Flake Zero da Nacional. Já abri porque o Rodrigo gosta disto. E eu também gosto disto. Gosto de, por exemplo, usar um iogurte natural e colocar meia dúzia de flocos destes de Corn Flakes. E gosto muito. E então acabei por comprar. E eu não sei se estava em promoção ou não. Mas os preços vão ficar todos aqui em baixo. Como é normal e hábito eu fazer. Depois, comprei fraldas continente o tamanho 6. Estes de proteção e conforto. Eu estou no processo de desfralde com o Rodrigo. Eu acho que ele está bastante preparado. Eu acho que não estou tão preparada como ele. Mas eu estou, aos pouquinhos, em sinal que deve fazer o xixi, então, à casa de banho. E estamos nesse processo. Mas, entretanto, tinha que ter algumas fraldas. E então acabei por comprar este pacote. Que este também estava em promoção. Comprei cenourinhas. Comprei estas embaladas. Porque eu queria despachar a coisa. E também não havia, assim, grande coisa, assim, sem ser embalado. Mas, eu vi que a menina estava a fazer a reposição. Só que depois já não quis voltar para trás. Depois comprei as minhas tostas. Eu gosto muito destas tostas do continente. São tostas integrais. Eu volto em meio agosto, por exemplo, ao pequeno almoço, tomar um café e comer 3 tostinhas. 2 ou 3 tostinhas. E para mim, fica o pequeno almoço resolvido. Às vezes, apetece-me só 5. E então, tenho que ter sempre aqui em casa, stock. Então, ainda não me tinha acabado. Acho que ainda tinha um pacote. Mas, acabei por trazer mais uma embalagem. Comprei 2 embalagens de milanesa espirais. Estavam em promoção. Então, quando a milanesa está em promoção, Armando, o que faz? Compra. Porque eu gosto muito da massa da milanesa. Ou, então, da nacional. E da nacional, comprei essas embalagens de letras para a canja. Eu uso na canja. E, então, também estava em promoção. Comprei 4. Depois, comprei esta embalagem de cotovelos. Também da milanesa. Eu acho que estes não estavam em promoção. Mas, o Nuno quis que eu trouxesse estes. Depois, em promoção, consegui apanhar o cigalo à agulha. Trouxe 5 pacotes para ter aí. Porque já não tinha arroz nenhum. E estava a um bom preço. Então, acabei por trazer 5 embalagens. 5 pacotes. Comprei farinha de alfarroba. Eu quero fazer aí algumas coisinhas. E o facto de ser de alfarroba e alfarroba ser escura, dá a entender que é chocolate. Então, eu quero... Quero fazer para... Não é enganar. Mas, o facto deles, dos miúdos, verem que isto tem a cor do chocolate, é capaz de passar por isso. Então, comprei um pacote. Comprei vimis. Eu gosto muito disto. Havia de ter comprado mais. Mas, agora, olhem. Só trouxe uma embalagem. Ora, então. Aí, desse lado, alguém fã de esparguete. Cá em casa somos. E trouxe esta embalagem de 2 kg de esparguete. Somos. Muito, muito fácil. Até, eu digo-vos mais. Se só pudesse escolher uma, era esta que eu escolhia. E, aliás, é a que mais consumimos, na realidade. Então, comprei esta embalagem de 2 kg. Trouxe também, em termos de farinha. Farinha tipo 65, trouxe esta mesmo da marca E, do Continente. Trouxe também farinha fina, normal, daquela para fazer bolos com fermento. Trouxe também tipo 55. E trouxe 2 embalagenzinhas de açúcar. De bolachinhas, trouxe as tortitas de arroz. Vocês sabem que não nos juntamos muito isto aqui. E este milho, que a Lara também gosta muito. Não são as minhas preferidas. Eu gosto das do Lidl, mas eu não ia propositadamente lá. Quando lá for, acabo por trazer. Mas acabei por trazer, porque não sei quando é que irei ao Lidl novamente. Comprei também toalhitas. Estas do Continente. A pôr H2O. 99% de água. Eu gosto muito delas. São as toalhitas um bocadito mais úmidas. Mas eu gosto muito, sinceramente. E também estava em promoção. Comprei também estas bolachinhas que já não comprava há muito tempo para o Rodrigo. São próprias para crianças. São assim. E também estava em promoção. Nabos. Batata doce, que nós adorámos cá em casa. E couve-flor. Também trouxe duas couve-flor. Porque assim eu preparo e congelo. E tão cedo não me falha. Depois comprei abóbora. Comprei assim este bocadinho. Que é para fazer doce de abóbora. Porque o meu já terminou. É muito bom. E comprei também, em termos de iogurtes. Comprei mais iogurtes naturais. Eu disse-vos que gosto de colocar com aqueles cornflakes. Então comprei também. Isto é ótimo porque eu acabo por levar para o trabalho. E lá depois acrescento um bocadinho de canela. Com frutos secos. Uma fruta. E ficou lá-os pronto. Depois comprei os hambúrgueres da Soja Sun. Não havia outros hambúrgueres de espargos. Mas com muita pena minha. Porque senão eu trazia os pacotes todos. Porque aquilo é muito bom. Então comprei estes. Que também são muito bons. Também gostamos cá em casa. E então trouxe um pacote. Isto só traz dois hambúrgueres. E é caro. Mas é bom. E depois comprei aroma de baunilha. Que já estava aí a precisar. Eu tenho ali duas vagens de baunilha para fazer. Extrato de baunilha. Mas... Minha nossa. Ainda não consegui. Eu me dediquei a fazer isso. Tenho que fazer. E por fim a única coisa de limpeza. Eu achei que os preços em termos de produtos de limpeza estariam inflacionados. Digam-me aqui se estarei errada ou não. Mas eu acho que estavam. Então a única coisa que eu consegui comprar foi este Sanitol em promoção a 2€ e pouco. Que é um para pavimentos e superfícies. E vocês sabem que eu gosto muito. Então acabei por trazer. Até vou cheirar porque eu adoro cheirinho da Sanitol. Cheira mesmo muito bem. E em termos de outros produtos. Eu preciso de limpar vidros e assim. Como vos disse. Eu vou mandar vir online. Pronto. E terminamos aqui com o Sanitol. Estas foram as compras do mês de Agosto. Eu acho que não vos mostrei uma coisa que comprei. Esperem aí. Eu acho que não vos mostrei. Mas aqui há dias. Dei uma fugida. Quando é que foi? Não sei. Dei uma fugida ao continente. Para ir buscar um frango de churrasco. E trouxe o quê? Arroz de sushi. Este assim aqui. Mas já vi que a cacerola também tem. Vi ontem lá no continente. E mais barato. Mas na altura vi este. E peguei. E pronto. E porquê que eu trouxe isto? Trouxe isto e trouxe estas. Eu não sei como é que isto se chama. Deixem-me ver. Easy sushi. Sushi nori. Será que é sushi nori que isto se chama? São estas coisinhas de alga. Não é? Isto é tipo alga. Ou lá o que é. Já nem sei muito bem. Que eu quero fazer. Estes rolinhos. Estão a ver aqui. Não é que ele seja grande apreciadora de sushi. Mas eu quero fazer estes rolinhos com arroz. E depois meter lá dentro. Assim uns vegetais. Não quero salmão. Porque eu não gosto de salmão cru. Já fui ao sushi provar. Mas não é uma coisa que eu diga que adoro. E então resolvi trazer. Que era para fazer assim umas coisas giras aí com os miúdos. A ver se eles gostam. Então posso colocar aqui cenoura. Alguns legumes. Posso, sei lá. Fazer assim uma coisinha diferente. Para ver se eles alinham nisso. Então acabei por trazer. E também eu sigo um canal de uma menina chinesa. Ou japonesa. Não sei. Eu acho que é chinesa. E ela faz umas coisas deliciosas. E eu queria muito experimentar. Há umas coisas que eu agora não sei como é que se chama. Que é tipo uma couve. Não me lembro como é que é o nome agora. Mas está-me a falhar. Mas eu depois deixo aqui no rodopé. Kimchi. Kimchi. Não sei. Que é uma couve. Que fica assim tipo algum tempo ali numa marinada. Que aquilo tem um aspecto e assim tipo incrível. Então eu queria experimentar fazer assim algumas receitas. Vocês alinhavam no vídeo a experimentarmos assim umas receitas. O que é que me dizem? Deixem aqui em baixo nos comentários se gostariam disso. Bem, meus amores. Isto foi as compras do supermercado do mês de agosto. Digam-me o que é que vocês acharam. Se os preços realmente andam um pouquinho inflacionados lá nos supermercados. Percebi-me que veio algumas coisas diferentes para o supermercado. Aqui o continente é um continente grande. Mas claro que há continentes muito maiores com muito mais coisas. E percebi que nesta altura de agosto veio, chegou-se umas coisinhas diferentes. Não sei se é por ser agora a altura de alguns imigrantes. E então acabou por ter assim alguns produtos fora daquilo que eu costumo ver por lá. Mas não perdi a cabeça. Comprei aquilo que precisava de básico. E pronto. Bem, Malta. Não vou estar aqui com uma ninhinhé. Porque estes vídeos de compra acabam por ser enormes. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixa o teu gosto. Partilha. Subscreve se gostas deste tipo de conteúdo. E é isso. Um beijinho muito grande. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí